E nós vamos aqui falar de um projeto de conformidade que foi colocado lá dentro do Fisco do Estado de São Paulo. Hoje mais que um projeto, é um programa, mesmo porque ele já foi instituído, ele é fruto de uma edição normativa, é uma lei complementar, não poderia ser diferente, se discutiu lá desde o seu início, se podia ser por uma lei ordinária, lei complementar, dá dificuldade de se aprovar na Assembleia Legislativa, mas não tinha outro caminho que o veículo improdutor de norma fosse efetivamente uma lei complementar. A lei complementar de 1320, essa lei complementar foi publicada no final do mês de abril, grande parte dela já está sendo aplicada efetivamente, e a parte que ainda não está sendo aplicada, ela tende de uma regulamentação, então ela tende de uma eficácia, uma técnica necessária, e eu vou falar rapidamente a respeito disso, porque essa parte da lei, ela está ainda sendo regulamentada, ela está passando por um processo, o processo inicial foi a submissão a uma consulta pública, e isso está na Língua, não é, professor Bérgio, não é? A previsão de que matérias dessa natureza, professor Fábio, ela possa ser submetida à consulta pública. Então, imagino que todas as legislações, não apenas poderiam, mas dessa natureza deveriam ser submetidas. E essa foi submetida à consulta pública, antes da sua edição, e já passando para a apresentação das telas, propriamente dita, antes da sua edição, mesmo antes da sua edição, ela foi discutida. Ela foi discutida com a sociedade empresarial lá em São Paulo, antes, durante o processo da elaboração e depois da discussão na Assembleia Legislativa, com a FIESP, FICOMERCIO, órgão de representação dos industriais, do comércio, do SESCOM, que é o órgão que agrega os contabilistas lá, aqui em Minas teriam as suas siglas próprias, mas órgãos representativos dessa natureza, e discussão também com a academia, com alguns expoentes além da academia, inclusive lá da GV, em São Paulo, por meio de uma organização interna que tem lá, o segundo ciclo, a sigla CECIFI. Então houve bastante discussão. E depois da publicação dessa lei, ela foi submetida também, a regulamentação dela, a parte que tende de regulamentação, a consulta pública por um prazo de 30 dias, e foram recebidas 206 contribuições, que já foram tabuladas, então o processo final da regulamentação da lei. Eu coloco ali dentro da apresentação, que a origem foi dentro da Secretaria da Fazenda, sim, mas teve bastante discussão com a sociedade empresarial, com as entidades de classe, e com algumas instituições de ensino. O que eu vou falar aqui desse projeto, antes de ir e agora, um programa que está em desenvolvimento lá no Estado de São Paulo, eu vou fazer um resumo dele, para falar aqui dentro desses 25 minutos, uma apresentação um pouquinho mais densa, que a gente já fez em alguns outros fóruns, de 50 minutos a uma hora, que não é o caso aqui, o caso aqui, que a gente fez um recorte, imaginando, um recorte bem para toda a morte, imaginando que para o público aqui, qual seria o maior interesse, para que a gente pudesse fazer a apresentação, e eu fiz esse recorte para falar aqui dentro dos 20 a 25 minutos. no antepenúltimo tela, eu vou dizer que, olha, o programa não é só isso, ou seja, ele tem mais alguns aspectos, esse aspecto aqui é aquele que ainda não foi implantado, que outros já foram implantados dentro desse programa. Ele atinou para esses princípios que a gente enumera aqui, buscando a simplificação possível do sistema tributário e estadual, que quando a gente vai falar de sistemas, você tem um sistema federal, um sistema nacional, um sistema municipal, e quando a gente vai falar de sistema estadual, ele tem as suas especificidades, para não dizer outra palavra, que ele depende muito de um conserto nacional, no caso ICMS, que é o imposto de maior importância dos estados, ele depende de um conserto nacional, ele depende de discussões no âmbito do CONFAS. E a propósito, nós temos aqui o meu colega vindeiro, o Ricardo, nosso representante aqui de Minas, da Comissão Técnica Permanente do ICMS, em Brasília, que muito bem conhece e sabe de quando a gente quer mudar internamente a dependência que nós temos de um conserto. Mas dá para fazer alguma coisa, e é isso que foi feito dentro desse programa. Buscando a boa-fé, previsibilidade de conduta, segurança jurídica, aplicação da legislação, publicidade, transparência, de dados e informações, vou falar um pouquinho a respeito disso, e também falar de concorrência leal entre os agentes econômicos. Nessa próxima tela, a gente delimita isso, dizendo que o programa de conformidade tributária, eu coloquei até em um número de artigos ali, tem 26 artigos, 8 capítulos, e busca, o professor Fábio, isso falou muito, em mudança cultural. Ele traz sim uma mudança, em si uma mudança cultural, da forma que nós vamos apresentar aqui. Só que, daquilo que eu falarei aqui especificamente, rating de contribuinte, classificação de contribuintes, o que você tem dentro desse bojo aí, é um capítulo com nove artigos, que é uma ferramenta, dá para tentar mudar um pouco o estado das coisas. E essa mudança cultural, ela se assenta dentro dessa chamada pirâmide de risco. Aqueles, de todos nós, que estuda, e o senhor Peste é um dos que, a gente sabe que estuda bastante, o direito, e o direito de contribuição forâneo, na comunidade europeia, na União Europeia, na OCDE, e tantos outros exemplos, essa pirâmide de risco não é novidade. Essa pirâmide de risco, ela tem pelo menos aí, uns 27, 28 anos, ela nasce lá na Austrália, ela não é fruto da OCDE, a OCDE aplica aí alguma coisa em torno de 15 a 17 anos, e a gente começa a ver aqui fragmentos, rudimentos dela sendo aplicada aqui no Brasil. Esse projeto de lei, à época foi o projeto de lei 25, retornou na lei complementar, é 1320, ela foi inspirada em algumas que chamava-se de melhores práticas, dentro lá da União Europeia, dentro da OCDE. O tempo aqui nos permitiria remeter, dizendo, exemplificando alguns países da sua aplicação. Assim como a questão da estratificação de contribuintes por grau de risco, também não é novidade. Nós temos países que já nos precederam. dentro dessa proposta de mudança cultural, se busca a valorização de quem cumpre, corretamente, as obrigações tributárias. E tem como objetivo o quê? Antecipando a fala à frente. Busca estimular o cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Busca estimular a autorregularização dos contribuintes. Dentro de um comparativo, de dois momentos, eu tenho, dentro dessa pirâmide, na cor escura, eu teria, num status quo atual, um mesmo tratamento tributário para todos os contribuintes. Com fiscalização repressiva, com contencioso exacerbado, o senhor Fábio atinou para isso, e dentro, como subproduto disso, uma concorrência desleal. Se eu tenho aquele contribuinte que não cumpre as suas obrigações, especialmente no tocante ao pagamento de impostos, transsonegação, e aquele que cumpre regiamente, eu tenho aí, disputando no mercado global, local, regional, ou de qualquer sorte, aqueles que estão em diferentes condições de competitividade. E naquele gráfico, já colorido, é buscar o quê? O tratamento de acordo com a classificação de contribuintes. Como eu disse aos senhores, eu estou aqui a falar do quê? De uma parte desse programa, que é a classificação de contribuintes, que a gente vai detalhar rapidamente aí, na sua sequência. Que se volta para quê? Para a orientação, para a autorregularização, buscando o quê? É uma política de gestão de resultados, e uma isonomia entre os agentes econômicos. E aí vai. Na sequência, essa classificação de risco, essa pirâmide de risco, muito conhecida aí pelos senhores, acho que a gente vê muito na literatura forânea, eu tenho aqui na base da pirâmide o quê? A maior parte dos contribuintes. Nós identificamos, professor Pesco, pelos levantamentos que nós estamos fazendo para a classificação de contribuintes, que você vai encontrar de 92% a 95% dos contribuintes dentro desse extrato aqui da base que compram a legislação tributária. Realmente, eles cumprem. Você tem que simplificar, quer dizer, dentro dessa proposta aqui de mudança cultural, simplificar a vida dele. Subindo ali, ele tenta cumprir. Já é um número menor de contribuintes. Ele tenta cumprir. Olha, vão instruir e auxiliar para que ele cumpra a legislação. Olha, ele não cumpre. Se ele não cumpre, adote as medidas punitivas. Agora, se ele está decidido a não cumprir com aquela recalcitrância, aí você tem esse extrato de contribuintes que são danosos para a concorrência, dita concorrência leal. Com isso, você tem que aplicar os vigores da legislação. Mas aí, dentro da proposta dessa alteração cultural, é você mudar o enfoque do tratamento cultural entre esses extratos de contribuinte. quais os critérios para a classificação? São três critérios. O conjunto que traz o seguinte. Primeiro, o primeiro critério para ter a classificação, a de implência. Ele cumpre as obrigações tributárias vencidas? Isso aí vai ser o quê? É uma medida objetiva. Ele cumpre ou não? Eu vejo se ele está cumprindo dentro do prazo. Conforme ele cumpre, ele vai partir para uma escala a mais. Se ele não cumpre, ele vai ali até uma escala B e E. Eu tenho a escala de A+, A, B, C, D e E para a escala desses contribuintes. Ele tem uma aderência entre as declarações e documentos fiscais? A minha última fala e tela vai ser de um exemplo de uma operação que aconteceu em São Paulo na semana passada. Que trata exatamente disso. É a aderência daquilo que ele declara para o fisco e daquilo que o fisco tem de informações a respeito dele ali nas suas bases eletrônicas. E o terceiro, esse é mais sensível, é o perfil dos fornecedores. Então, você vai classificar o contribuinte de acordo com o perfil dos fornecedores. A primeira pessoa que fez uma abordagem crítica a respeito disso, quando essa discussão começou, depois ele mudou o posicionamento, pelo menos em partes, no segundo artigo, que foi o professor Igor. O professor Igor Moller, ele fez um artigo crítico no valor econômico a respeito disso. Bom, para que a gente vá mais objetivamente, aqui nós temos então o que nós dissemos. O conjunto do contribuinte de A+, A, B, C, B e E. Estaria aqui no A+. O contribuinte, ele pode se opor à divulgação da sua classificação, porque tudo isso deverá ser publicado quando você tiver regulamentado. Se espera que agora para o dia 15 de outubro nós já temos um marco que vai ser feito o primeiro extrato do rating de contribuintes. Não vai ser dada uma divulgação plena ainda, vai ser divulgado só para os contribuintes, porque você está ainda numa fase de teste de 15 de outubro se prevê que vai ter a primeira divulgação desse rating. ele vai poder, vai dentro dessa legislação de conformidade tributária ali, conformidade tributária de 3.320. Está prevista ali a forma do contribuinte se opor à divulgação, inclusive, da classificação. Ele pode, inclusive, requerer que se justifique uma correção de eventual erro material nessa classificação dele. O contribuinte, ele será informado previamente da sua classificação. Olha, essa é a sua classificação e o motivo da sua classificação é essa. E a classificação ficará disponível para consulta pública. Então, a previsão é que depois de feitos todos os testes, isso haja uma publicação para consulta pública do rating dos contribuintes. Avançando, não há se falar de você fazer tudo isso e não colocar efetivamente o que você pretende fazer com essa classificação dos contribuintes. O objetivo, como nós dissemos, é o estímulo à autorregularização. O estímulo é o cumprimento voluntário das obrigações acessórias. Aqueles contribuintes que efetivamente estiverem classificados no A+, e no A, ele vai ter uma série de prerrogativas em relação aos demais e dentro de uma ordem para o B, o C e assim sucessivamente. E a gente traz alguns exemplos de estímulos. Eu não vou, estou aqui a seis minutos para a organização da nossa fala, então não daria para a gente exemplificar, detalhar um por um, mas eu vou citá-los. E todos os senhores na militância e no direito de deputado sabem de tanto que esses temas afligem o nosso dia a dia. Para os contribuintes que tiverem uma melhor classificação, eles terão um tratamento diferenciado por ressarcimento da subção tributária pago antecipadamente, que hoje ele tem que fazer um pedido do ressarcimento. Isso daí é submetido, Ricardo, aqui em Minas, não deve ser diferente, a uma auditoria. depois dessa auditoria prévia, e já falo também do crédito acumulado, depois da auditoria prévia que ele será autorizado a se apropriar do crédito acumulado para futuras transferências do crédito acumulado. E assim se processa. Com essa medida se pretende se estabelecer lá em São Paulo um fast track para esse grupo de contribuintes, e eu digo que a grande massa dos contribuintes, ele vai ter um fast track, ele vai se acreditar, apropriar do crédito antecipadamente e depois que será feita a auditoria. Então isso ocorrerá para o ressarcimento de ST e para a liberação do crédito acumulado. Mas dentro do crédito acumulado também estabelecer algumas hipóteses para a monetização desse crédito acumulado. Ou seja, para facilitar a vida desse conjunto de contribuintes para a liberação do crédito para empresas dependentes e também as interdependentes. Estou falando aqui no linguajar mais voltado para o advogado debutarista da prática que vive esse problema no dia a dia. E crédito do ICMS é disponível para ele, é capital de giro para ele. Então, se dentro dessa classificação ele tem esse tratamento diferenciado mediante o seu rating facilita em muita vida dele. Mas aí também se prevê o que? Compensação de conta gráfica do ICMS de importação do ICMS de importação você tem que pagar o ICMS de importação e depois você vai fazer a compensação disso lá na frente. então dentro desse projeto desse programa aqui você tem a possibilidade de que haja compensação já na conta gráfica você recolhe e compensa na conta gráfica o ICMS tanto de origem de outras unidades da federação como está aí como oriundo do ICMS em importação. Eu já falei de transferência de crédito acumulado para a empresa estão interdependentes o provere o problema de regimes especiais todos os estados têm em São Paulo não é diferente e as grandes dificuldades que as empresas têm para a renovação desses regimes especiais então se prevê que para esse grupo de empresas você tenha aí uma renovação automática se for o caso de diligência diligências a posteriori. E a gente coloca aqui observando-se procedimentos simplificados as formas e condições que serão estabelecidas no regulamento para ajudar o contribuinte a cumprir as suas ligações de forma mais simples reduzindo o custo de conformidade reduzindo o contencioso. Três minutos só uma colocação bem rápida mesmo essa legislação ela já vem numa sequência de outra lá em São Paulo que foi uma luta interna dentro da Secretaria da Fazenda para fazer então ceder uma legislação que colocasse limite para multas de obrigação acessória limitando ao máximo do faturamento 1% do faturamento da empresa no ano anterior. Por quê? Porque você tinha autos de infração que dava várias vezes o patrimônio líquido da empresa. Dentro dessa mesma lei anterior foi criado o Instituto inspirado em tudo isso que está acontecendo no Brasil da confissão premiada. O contribuinte que olha ele está lá diante daquela situação ele foi apanhado foi autuado se ele não tem antecedentes naquele sentido ele tem o estilo que foi criado para ele uma segurinha à frente colocada para ele o seguinte olha se você quiser resolver o contencioso e reconhecer você parte com uma redução da multa em 50% aí você dá mais 70% se ele pagar em 15 dias essa multa que era de 1 milhão de reais ela cai para 150 mil para a correção de passivo a empresa que quer corrigir passivo ela tem aí uma oportunidade nós temos levantamentos que indicam que reduziu muito a litigiosidade dentro do TIT de São Paulo mas reduzido em muito já temos resultados com essas práticas claro que essa lei anterior ela teve ela teve muito mais aplicações que essa mas só dizendo que é uma busca da redução da litigiosidade e por quê? porque o Estado também não tem recurso para fiscalizar quando eu entrei no Estado não vou dizer os anos mas já dá para contar em luz em décadas São Paulo tinha 5 mil fiscais hoje ele tem menos de 3 mil fiscais o número de contribuintes são muito demais só contribuintes de simples são mais de 2 milhões de contribuintes como que se fiscaliza tudo? você tem hoje a ferramenta da tecnologia de informações você tem uma série de recursos que você pode melhorar a eficiência bom e aí sim indo para as telas finais com respeito à contrapartida buscar o incentivo e a valorização do histórico do contribuinte se essa tela aí diz o seguinte se ele cometer uma infração quando ele pode voltar para um melhor rating ou não então a lei prevê isso e aí eu estou só para a gente ir para o final a próxima tela cria aí uma legislação sobre devedores contumazes sempre foi um problema lá dentro de São Paulo impor regimes especiais para devedores contumazes se não tinha uma lei bem objetiva que me disse o que é efetivamente o devedor contumazes é aquele extrato que está lá no pico da pirâmide e aquele que não quer cumprir a legislação aí está previsto para esse grupo de contribuintes ser imposições de regimes especiais de ofício só aquelas ações políticas com obrigatoriedade de fornecer informação periódica alteração no regime de alteração necessidade de autorização prévia individual para a emissão de documentos fiscais porque quando a gente fala em sanções políticas o judiciário tende a não prestigiar não tem que prestigiar mesmo agora se você cria informações objetivas sabe que diga quem é o devedor contumazes e na lei está previsto quem é o devedor contumazes ele tem que estar mais de seis meses de atraso quantas vezes o patrimônio líquido dele por aí afora está bem objetivamente dizendo o que é e o que ele está fazendo em termos de recalcitrânsito e aí o judiciário vai olhar também sobre essa acepção e não genericamente bem para o final mesmo indo aqui é uma implantação gradual tem consulta pública teste do sistema acesso restrito primeiro só para os regimes periódicos de apuração é agora entre outubro e dezembro para a aplicação dessa parte final desse programa e buscando melhorias para arrecadação em termos de resultados e em contrapartida voltado para a facilitação da vida do contribuinte nesses aspectos essa é a penúltima tela ou melhor antepenúltima como funciona o programa rapidamente isso que eu falei só da classificação de contribuintes mas o programa ele busca facilitar incentivar a autorregularização e a conformidade reduzir custos de conformidade aperfeiçoar a comunicação da secretaria da fazenda simplificação da legislação tributária nós já temos editados muitos normativas lá em séries portarias resoluções decisões normativas já inspiradas nesse projeto de conformidade penúltima tela agora sim alguns resultados já em torno de quase dois mil contribuintes que já se contactados para autorregularização e com sucessos cobranças de quase mil autodidicação num curto espaço de tempo de aplicação do programa identificação de 610 devedores contumados e assim sucessivamente aquilo que vem sendo feito dentro desse programa e eu finalizo com um exemplo prático divulgado nos jornais de São Paulo Valor Econômico e tantos outros jornais de um programa chamado Programa de Concorrença Leal do Simples Nacional o que foi feito rapidamente professor Fábio tem lá na verdade tem identificado um conjunto de alguma coisa próxima a 40 mil contribuintes que estão no Simples Nacional e não poderiam estar mas aí foi identificado de acordo com os nossos dados internos 700 contribuintes os maiores dados internos com abordagem fatura de cartão de crédito notas fiscais de entrada você tem todas as nossas fiscais de entrada desse contribuinte se ele entrou muito mais entrada daquilo que saiu que cabrito tem cabra não tem de outro lugar vem e a Recife é verdadeira então cartão de crédito aquela coisa toda identificado 700 contribuintes conforme o que ia fazer solta a fiscalização na rua vai lá fiscalizar ora 700 contribuintes dentro de 40 mil imagina se você fizer um programa que foi feito você mostra para esses contribuintes quais são as suas inconsistências você diz ó a sua inconsistência é essa você tem 30 dias para se autorregularizar se você não se autorregular e não precisa trazer nada se você não se autorregular a partir de 30 dias a fiscalização vai fazer a visita foi bastante não é simples não é simples assim você sabe soltar um programa desse e ter referências positivas cirurgios não referências positivas não é comum mas essa só houve essa matéria de referências positivas eu trago esse artigo aqui do valor só a fachada dele ali que exatamente os advogados sanitários dizendo isso olha está dando uma chance olha está dizendo o que está de errado ele vai lá e corrige para vocês terem ideia tem situações que contribuintes que o limite do simples ano passado 3.600.000 esse ano 4.700.000 nós temos identificados contribuintes com valor de saída de 5, 6, 7, 8 vezes mais do que ele deveria estar e está lá no simples nacional e os nossos números mostram que só aí tem uma sonegação de alguma coisa em torno de 350 milhões de reais que você nós já tivemos situações como essa operação cartão vermelho ela é em São Paulo foi feita uma operação como essa olha teve muito muito trabalho e resultado prático muito pequeno que depois de autuado o contribuinte se recebe e muda de até 100% o valor do imposto vai para o contencioso no TIT 3 anos mais judiciário 7 anos e a gente sabe de tudo isso bem gente concluo aqui a minha fala passei e peço desculpa a todos vocês e a mesa dois minutos e é essa era essa a ideia de trazer a informação sobre esse projeto nós temos um texto que foi escrito aqui para a revista da Abra DT vai ser publicado na próxima revista já está no pré já foi entregue aqui explicando o que é esse programa lá em São Paulo e de uma forma um pouco mais densa daquela que eu falei aqui agradeço mais uma vez a oportunidade de ter estado com vocês obrigado e a oportunidade e a oportunidade de ter